Venha cá professora Alvaro, querer dizer que o professor que não entregar pra vocês Professora Alice, né? Elisa O professor que não entregar o contra-cheque, o instar Pra as bonitinhas dos 40, perdido, não vão receber seus proventos Pelo amor de Deus, gente, vamos ser sinceros, vamos respeitar a classe Para de enganar, para de mentira, gente Se conforma, a política acabou Quem terminou a eleição foi o prefeito Cascaria E o prefeito Cascaria é o prefeito de todos Não existe mais lado político, gente É um lado só, é o prefeito trabalhando e vocês nos ajudando Com muita competência e sabedoria Pra gente conduzir esse município Que é um momento difícil, gente Estamos passando um momento difícil Para, chega com essa politicazinha besta Chega com essas medidas, pelo amor de Deus Vamos se unir, pessoal Eu espero que vocês, que existem dois chaves Discutando a presidência do sindicato Eu espero que vocês, o vitorioso Que me procurem na próxima semana Pra gente sentar, dialogar, dialogar E ver o melhor da classe, gente Essa melhoria que eu já falei Em 2013, em 2014, em 2015, em 2016 Não adianta com essa politicazinha besta Que vocês, antiga, contravaçada Que não conseguem nada Nós somos, nós somos Jovem, inteligentes Educados Vamos sentar Vamos dialogar É com bom diálogo Que a gente consegue as coisas Não é por mentira Com bobagem E nem por chantagem Vamos sentar Amanhã, infelizmente Hoje está aqui em bolsão de pedra Mas no meu retorno Na quarta-feira Eu já quero sentar Com o novo representante da classe Vamos dialogar Estou certo que eu sou um círculo E vamos dialogar Dialogar, gente Para com a politicazinha Já acabou a política, gente Eu sou o prefeito de todos E vou trabalhar pra todos Com honestidade, respeito E transparência Gente, deixam aqui meu abraço Um feliz Natal pra todos vocês E aí